Milhares de pessoas participaram na noite desta sexta-feira de uma nova manifestação em Santiago do Chile pelos direitos das mulheres, organizadas pelo movimento Nenhuma Menos. A marcha aconteceu após várias semanas da divulgação de diversas denúncias de estupros, abusos sexuais e assédio no local de trabalho, em um momento em que são realizadas várias ocupações feministas em diversas universidades do país. A manifestação começou na Praça Baquedano e chegou à Praça Los Heros, a dois quarteirões da sede do Executivo, onde aconteceu uma homenagem em frente ao Monumento das Mulheres, vítimas da ditadura militar de Augusto Pinochet. Durante o protesto, não foram registrados incidentes. Milhares de mulheres mantêm aulas paralisadas em uma dezena de universidades para exigir o fim do assédio, do machismo e da educação sexista nas salas de aula, após a revelação de um histórico de abusos cometidos por alguns acadêmicos. A Secretaria de Sexualidade e Gênero da Universidade do Chile registrou no ano passado mais de 20 denúncias de alunas acadêmicas e funcionárias por casos de assédio, abusos ou outros tipos de demonstrações de violência contra a mulher.